A questão dos latrocínios, que a maioria dos latrocínios ocorre com pessoas armadas, não existe essa pesquisa, isso é absolutamente falso, são números inventados, simples assim, inventados. Da mesma forma, a questão do policial armado. Policiais armados, em especial fora de serviço, morrem, são vítimas de latrocínios, de criminosos? Então, mas vamos lá. Primeiro, normalmente ele morre não é por estar armado, é por ser identificado como policial. Hoje nós temos uma criminalidade organizada que, ao assassinar, executar um policial, ele sobe na hierarquia do crime. Ele vai ser recebido na cadeia, se for pego, óbvio, como herói, como alguém que matou um policial. É muito fácil, vou dizer assim, ah, X policiais foram assassinados mesmo estando armados. Ok. Quantos policiais deixaram de ser assassinados porque estavam armados e reagiram? Isso ninguém levanta, né? Por dois motivos. Primeiro, quando isso acontece, aí batem na polícia de novo, dizendo que a letalidade policial tem aumentado. Ah, policiais em folga são responsáveis por não sei. Ora, eles não são responsáveis, eles reagiram a agressões, a ataques, a assaltos, né? Muitas dessas reações, muitas vezes, por não acabar nem com a morte, nem com o ferimento do próprio policial ou até mesmo do criminoso, acabam não virando o boletim de ocorrência. Então, às vezes, o policial que faz um disparo para se defender, o bandido foge, a gente sabe que esse policial não vai procurar a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? Portanto, a gente só pode mostrar errado. É impossível mostrar o que deu certo. E eu tenho certeza absoluta, depois de 30 anos estudando esse assunto, o número é muito, é infinitamente superior. Benê, pergunta do Silvio Navarro, vamos botar também o Pimentel e o Diogenes na conversa? Vamos, vamos sim. Vou passar aqui, então, a palavra para o Diogenes. Aliás, Benê, deixando aqui um abraço para você, sabe que sou seu fã, tenho todos os seus livros. O que eu mais gosto é mentiram para você sobre o desarmamento, mas tem esse daí, que está aí atrás, sobre armas, leis e loucos, que eu vou querer o meu autógrafo, tá? O seu está reservado aqui já. Está ótimo. Deixa eu deixar, então, aqui uma questão para o Diogenes, porque eu acho que tem um erro de interpretação, para não usar a palavra mentira, quando você fala sobre circulação de armas. E aí, eu queria, Diogenes, que você explicasse, até de uma forma didática, para quem está nos assistindo, como a coisa mudou, a legislação mudou, você tem hoje a lei da arma. Não é tão simples assim você andar armado por aí. Tem uma diferença enorme entre posse e porte. E se você for pego armado na rua, você terá sérios problemas, não é isso? É verdade. O Bené é a pessoa mais especializada, mas eu vou pedir licença para o Bené, para poder falar sobre isso. É muito importante lembrar que, no passado, o porte ilegal de armas era uma contravenção penal, punida com multa ou prisão simples, puxão de orelha que a gente costuma brincar. É óbvio que você não pode dar esse tratamento de arma. E eu acho muito adequado que virou uma lei, e hoje é muito rigorosa essa lei, no sentido de que você portar uma arma de forma ilegal, a pena é severa, às vezes é prisão até inafiançável, dependendo das condições. E não é só arma, se você tiver qualquer tipo de acessório, inclusive, não é só arma, carregador, munição na sua casa de forma irregular, você está cometendo um crime permanente. Suponhamos que tem um incêndio na sua casa, o corpo de bombeiros vai lá apagar o fogo e a polícia no rescaldo acha lá, você vai responder por isso daí. Portanto, eu acho que foi muito adequado a legislação de criar uma pena maior, um rigor maior para você adquirir uma arma. E aí tem uma outra questão que você me pergunta, Silvio, que é muito importante. Existe uma diferença entre a posse da arma e o porte de arma. Quando você decide, porque você mora num local complicado, que você mora num local ermo, e você acha que é seu direito comprar uma arma, você segue todas as etapas que a legislação determina, que não são poucas, já falamos algumas coisas aqui, e você tem o direito de ter essa arma na sua casa, apenas como posse dessa arma na sua casa. Se você acha que você gostaria de transitar com essa arma da sua casa para o trabalho, nos seus deslocamentos, é um outro processo para você obter o posse, o porte de armas. A posse é uma coisa para você manter na sua casa e o porte te dá o direito de transitar com essa arma. São dois processos distintos que merecem justificativas plausíveis, que é o delegado da Polícia Federal que vai avaliar se a sua justificativa é adequada e ele tem o poder de deferir esse seu desejo. Então são coisas distintas e de tudo isso eu só peço que as pessoas que têm esse desejo de ter arma sigam rigorosamente a legislação para evitar um problema maior.